Você sabe como são produzidos os medicamentos? Conhece a alternativa de tratamento ao câncer ou a nanotecnologia? A primeira edição da FECTS, a Feira de Ciência e Tecnologia em Saúde, é resultado de um projeto de extensão da UFRJ. Foram apresentados 16 projetos de 5 escolas parceiras. E aí um produto para a área do ensino, ou seja, pensando que eles têm que pensar assim. Esse produto que eu estou desenvolvendo, um professor pode achar interessante usar em sala de aula, tanto experimento, ou passar um vídeo, ou uma outra abordagem, e para a sociedade em geral, que aí você muda um pouco do conteúdo, bagagem de informação, para um contexto mais popular, para a conscientização, promoção da saúde, que é uma das propostas. Então, você vê aqui, é multiplicidade de temas, são múltiplos temas, desde Alzheimer, câncer, ISTs, que eram antigamente DSTs, vacinas, enfim, são vários temas de importância em saúde pública, e a ideia também é promoção de saúde nesse momento, que é aberta a todo o público. A feira celebra um ano de intenso trabalho no curso de farmácia da UFRJ, com alunos do ensino fundamental de escolas públicas do Rio. E o interessante também é que eles desenvolvem juntos desde o momento inicial do projeto, porque tem hora que a gente vê um contato mais pontual, o autor já chega com a atividade, faz a escola e vai embora. Então, há um engajamento muito grande, para eles conhecerem o tema da saúde, fazerem revisão, entenderem o que é o método científico, as equipes geram produtos muito legais. Então, eu parabenizo todas, que a gente sabe o quanto depende do envolvimento dessas equipes.